Hoje trago-vos aqui mais duas soluções de smartwatches low cost, daqueles smartwatches baratinhos que vocês me pedem tanto. Um deles é o Zeeblaze GTS 2, eu tive a oportunidade de trazer aqui ao canal o modelo anterior, o Zeeblaze GTS. Gostei bastante, esta é a nova versão e depois trago-vos aqui também outros smartwatches Dodge CS 2 Pro. Fiquem desse lado, vejam até ao fim, vejam este vídeo. Entretanto não se esqueçam também que eu vou deixar os links em baixo na descrição, irei também deixar se possível e se disponível o cupão de desconto para cada um deles, para eles ficarem ainda mais baratos. Não os vi vão fazer o unboxing, mas esta Dodge em específico tem a particularidade de trazer aqui Alexa integrada, o que é até complicado vermos em smartwatches de uma gama mais alta, de preços mais altos. Começo pelo qual, GTS 2 ou da Dodge, vou começar pelo GTS 2, vamos a isso. Vamos então aqui abrir, fazer o unboxing, tirar aqui o plástico, entretanto também a mostrar-vos aqui algumas das principais funções. Temos aqui a resistência a água, olhem, ele tem uma certificação IP67, temos aqui um receptor de chamadas de ligações, o GTS já dava para nós fazermos ligações pelo próprio smartwatches, o que quer dizer que este também irá, possivelmente, suponho, dar para o fazer. Aqui está o relógio, o manual do usuário e temos aqui a sua base de carregamento, ok, de conexão simples. Relógio em si também muito simples, construção em plástico, ok. Nas laterais temos uma construção em metal, suponho eu, dá-me a sensação que é, não, é mesmo em plástico, ele é todo em plástico, malta, ok. E depois temos aqui os sensores na sua parte inferior, aqui está. A nível de substituição das pulseiras, vocês reparem que é muito simples e fácil de substituição, dá-me a sensação que elas são de 20mm, ou seja, vocês irão arranjar com facilidade pulseiras aqui para este relógio. Vamos ver se ele tem bateria, já ligou, vamos ver o que é que ele tem aqui para nos apresentar. A nível de ecrã, a nível de tela, até bastante satisfatória. E vocês reparem que, de facto, temos aqui um ecrã, uma tela muito interessante, estão a ver. E a nível de menus em si, bastante aqui organizados também, aqui através de ícones. Pronto, vamos aqui explorar um pouco este vídeo que será basicamente para vermos as primeiras impressões deste relógio. Temos aqui as metas e as etapas de áreas onde inclui os passos, os quilómetros, as quilocalorias, ok. Voltar atrás, já sabem que é da esquerda para a direita. Temos aqui o monitoramento de batimento cardíaco. Além disso, teremos aqui a medição da pressão arterial. Esta é também uma novidade, uma vantagem. Além disso, teremos aqui também o leitor de SPO2, leitor de oxigênio e no sangue disponível. Ótimo também, sem dúvida. Teremos aqui o leitor do sono, que vocês já conhecem, obviamente, noutro smartwatch. Isto são as mensagens e as notificações. Aqui está a tal funcionalidade de nós realizarmos ligações, fazermos chamadas. Ele não está conectado aqui com uma smartphone, portanto, neste momento eu não vos conseguirei mostrar isso. O primeiro modelo, malta, eu gostei bastante. Além disso, ele tinha um grande altifalante. Tinha uma ótima audição. Estão a ver? Temos aqui o micro, por falar nisso. Depois de vocês conectarem, terão acesso aos vossos contactos, que poderão fazer aqui as ligações para esses mesmos contactos. Terão aqui o histórico das chamadas, o histórico das ligações. Chamadas atendidas, não atendidas, etc. E se quiserem marcar aqui, através de numeração, também poderão e deverão fazê-lo, ok. Isto se põe que são os exercícios. Aqui está a corrida, caminhada, ciclismo, enfim. Temos aqui cerca de 8 ou 9 exercícios. É isso, basicamente. Temos inclusive a ténis, mesa, futebol. Temos aqui vários exercícios. Temos aqui o estado da temperatura e do tempo da vossa localidade, ok. Lá está. Não está conectado com o meu smartphone. Não mostra neste momento. Isto aqui é para vocês encontrarem o vosso smartphone através do relógio. Aqui é para captarem uma foto também através do relógio. Vocês já o conhecem. Temos aqui o leitor de música também através do vosso smartphone. Irão necessitar sempre. Isto aqui é para... Ah, ok. Isto são as faces. E vamos já agora aproveitar para vê-las. E teremos aqui uma, duas, três, quatro, cinco... Cinco faces. É isso. Temos aqui no relógio. Olhem, gostei desta. Vou colocar esta. E depois, já sabem que na app, no aplicativo, vocês irão ter com certeza muitas mais, ok. Além das faces, suponho que tenhamos aqui isto é o cronómetro, ok. Aqui estão os leitores de código QR, o leitor de código QR. Aqui já vimos a luminosidade. Aqui temos as definições para a seleção do menu. Aqui o headset é para a conexão de uns fones, para vocês conectarem se não quiserem estar a ouvir. Por exemplo, fazer ligações aqui com o relógio. Poderão estar a ouvir. Eu gosto mais em particular através dos fones. Eu, principalmente, gosto da privacidade. E basicamente é isto. Isto aqui é a seleção do menu. Eu suponho que vocês poderão aqui personalizar o menu. Isso mesmo. Estão a ver aqui. Vocês poderão personalizar assim seis ícones. Ou como poderão aqui personalizar como ele está com o nove. Eu vou manter com os nove. E basicamente é isto que temos, malta. A nível de funcionalidades. Menu bastante simples, ok. Aqui é para vocês darem autorização para conectar então com Bluetooth. Para poderem fazer ligações. Neste momento ele já está aqui a tentar emparelhar com o meu smartphone. Eu não vou fazê-lo. Malta, vocês, aliás, se quiserem, vejam a etiqueta que está aí a passar neste momento em cima. Que eu fiz do Zeeblaze GTS. Acredito que este seja praticamente a mesma coisa nesse sentido. Está explorado o relógio. Não tem muito mais que vos possa mostrar. Enfim, um smartwatch barato, bonito, muito levezinho. Gostei, sinceramente, em comparação com muitos outros que eu já trouxe. Acho que temos aqui um smartwatch bastante interessante. Vamos então passar ao próximo. O Dodge CS2 Pro, em particular, já traz aqui uma coisa que ele não traz, que será aqui a Alexa embutida, ok. Temos aqui também o alerta das chamadas. Este, suponho que não dá para realizar através do próprio smartwatch. O que quer dizer que este aqui irá ser vantajoso em relação a este, neste aspecto. Vocês vejam neste vídeo que um tem vantagens em relação ao outro e vice-versa, ok. Vocês irão ter de ver aquele que irá se adaptar melhor às vossas necessidades. Já sabem que na caixa praticamente será a mesma coisa. Teremos aqui o manual do usuário. Aqui está ele. Mas eu, em particular, eu acho que este já me chamou mais a atenção. Teremos aqui a sua base de carregamento. É só aplicarem aqui atrás. Pronto. Não tem nada a saber. A nível de fivelas de pulseiras, estas aqui são ligeiramente mais largas, ou seja, dá-me uma sensação que são de 22 milímetros. Enquanto estas aqui, estão a ver, podemos fazer aqui um pequeno comparativo, são de 20 milímetros. O sistema de retirada é o mesmo. É aqui basta um clique e vocês retiram as pulseiras. Tenho então aqui os seus sensores. Na lateral é também uma construção em plástico, assim como praticamente toda a sua envolvência. Na parte inferior também, a nível de peso são praticamente a mesma coisa, mas a nível de acabamentos, este aqui é melhor o toque dele, ok? Eu tenho essa sensação. Até as suas pulseiras são muito mais resistentes. Eu não consigo, por exemplo, esticar estas e estas aqui, olhem aqui, consigo esticá-las, estão a ver? Vejam aqui que enquanto vocês fazem a personalização inicial, a configuração inicial, já dá para vocês adicionarem aqui logo pela app, se tiverem a Amazon Alexa, ok? Depois temos aqui, suponho que sejam as faces, aqui está, estão a ver, as watch faces de relógio. Temos aqui muitas disponíveis. E pronto, isto é um pouco da app para vocês perceberem a app em si. Eu não vos mostrei a app anteriormente do GTS 2, ok? Mas a app, se vocês acederem ao link que eu vos deixei anteriormente à etiqueta, é a mesma, poderão explorar tudo isso. Aqui está então o Dodge, ok? E aqui está então o GTS 2, o Zeeblaze GTS 2. Nível de tela, este aqui ganha o Zeeblaze, estão a ver, é uma tela muito mais brilhante. E pronto, isto aqui, suponho que seja... Ah, ok, isto aqui é para encontrar o smartphone. Ele já me está aqui a dar essa notificação. A nível de face, eu vou começar por aqui, porque por vezes as faces também fazem muita diferença. Fazemos uma pressão longa aqui, basicamente é isso. E depois, eu até vou colocar uma semelhante, vou colocar esta aqui amarela, olha, mas temos várias. Temos também aqui várias faces, várias, como a quem diz, umas 4, umas 5. Mas vou colocar esta e vocês reparem, já aparece outra coisa, estão a ver? Mas dá para ver, dá para ver que este, olhem aqui, olhem aqui aproximado, olhem este aproximado. Vocês até conseguem ver os pixels, estão a ver? Muito melhor a tela aqui do Zeeblaze. Eu estou a insistir neste ponto, porque isto pode fazer a diferença para muitas pessoas. Vamos então explorar este da Dodge. Olha, a nível de menu até está bem bonito, ok? O menu tanto informativo a nível de texto, a nível de palavras, como os íconos. Enquanto o outro só tinha os íconos, não tinha qualquer informação. Está já o relógio em português. Temos aqui as informações da saúde, que suponho que sejam as vossas etapas diárias. Aqui está, quilómetros, quilocalorias. Suponho que para voltarmos atrás, deixem-me só ver se este é o mesmo método de funcionamento. Deslizamos da esquerda para a direita. A nível de treinos, olhem aqui, corrida externa, corrida interna, caminhada, enfim. Temos aqui também vários. Olhem, ciclismo, cricket, yoga, piscina, ok? O que quer dizer que podem levá-la à água, também terão aqui uma certificação. Em ambos têm a certificação. Se for nesse sentido, ambos funcionam. Mas este dá uma sensação que tem mais exercícios. Não me dá a sensação, tem mesmo mais exercícios. Uma vantagem então é a Amazon Alexa, já aqui com o ícone incorporado, está disponível sem dúvida. Temos o registro dos treinos. Neste momento eu não fiz nenhum, não tenho nenhum, obviamente. E depois temos aqui o leitor de frequência cardíaca. Temos o leitor de oxigênio no sangue, ok? Para já, a nível disto estão equivalentes, ok? O nível de stress, depois temos aqui os exercícios de respiração. Temos o leitor de sono, a meteorologia, ok? E aqui já está conectado com o meu smartphone, já tem informação exata. E dá-nos aqui informação para o dia em que estamos e os próximos dois dias. E depois temos aqui o leitor de música, ok? Onde vocês podem aumentar também aqui no próprio relógio. Olhem, e já está aqui a aumentar no meu próprio smartphone. Engraçado. Faz essa conexão muito simples. Temos o cronómetro, temos depois aqui o alarme. E depois não teremos então aqui o monitoramento da pressão arterial. Prontos. Uma desvantagem em relação a este é essa. Ok, malta? Não temos o leitor da pressão arterial. Encontrar o telemóvel. Aqui está. E temos as definições aqui com o relógio mostrador, que eu já vos mostrei. Ajuste do brilho, repor. Malta, e basicamente é isto, ok? Se vocês deslizarem de baixo para cima, tem acesso ao menu com as definições. Se deslizarmos de cima para baixo, não teremos acesso a rigorosamente nada. Sim, temos, temos. Estão a ver o tal toque. Eu pensava que até não tínhamos nada, mas a sensibilidade ao toque deste é muito superior. Olha aqui. Já está? Viram? Muito rápido. Meu resumo final. Muito sinceramente. A nível de aspecto físico estão todos muito semelhantes, mas vou-te a repetir. Este aqui tem melhores acabamentos. Melhor construção, ok? Depois temos então aqui a Alexa, neste, que neste não temos. Neste aqui temos o monitoramento, o leitor da pressão arterial, que neste Dodge não temos. A nível de ecrã, volto a repetir também que este Ziblays acho muito superior a nível de luminosidade. A nível de sensibilidade ao toque é muito mais suave do que este da Dodge. Enfim, será uma questão de vocês irem de encontro às vossas necessidades, porque a nível de tamanho estão praticamente a mesma coisa, ok? Mas eu gostei dos dois, ok? Eu, por exemplo, a questão da Amazon Alexa a mim não me fazia diferença, mas a quem fizer, coloque então desde logo aqui este lado, e o da Dodge será melhor nesse aspecto. Ah, e outra questão, este aqui também não faz ligações, para quem gosta de fazer ligações através do relógio, irá ter a oportunidade de fazê-lo aqui no Ziblays GTS 2, e aqui no da Dodge não está. Deixem-me aí embaixo nos comentários, qual é que foi o smartwatch que vocês mais gostaram? Na minha opinião, eu acho que eles estão muito semelhantes, então com a particularidade de um ter e outro não ter aqui uma ou outra funcionalidade, ou outra característica. Mas lá está, gostei dos dois, malta, já sabem, os links estão aí, os preços estão semelhantes, e é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a mais um vídeo, e já sabem, o meu nome é Ricardo, e este é o canal Ricardo do Tex, e vemo-nos como sempre no próximo. Um grande abraço, fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho